Música Olá, fers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago-os finalmente, e sim, finalmente, porque já vamos tipo a meio de junho, mas pronto, mais vale tarde que nunca, eu trago-os os favoritos de maio. Eu no vídeo de favoritos de abril disse que se o vídeo chegasse tipo aos 3 mil ou 4 mil likes, foi uma coisa assim, eu ia fazer todos os meses e o vídeo tipo, passou tipo, assim, tipo a meta que eu dei e então, não, eu tinha de fazer o vídeo nem que já fosse setembro, eu ia fazer e gastei-o agora a fazer os favoritos de maio. Então vamos começar com a primeira categoria e a primeira categoria é a de aplicação e eu este mês não descobri assim uma aplicação que tenha utilizado imenso, mas eu voltei a estar assim muito ativa no Instagram porque houve uma altura que eu deixei de estar tão ativa nessa rede social e então, consequentemente, o Instagram ficou assim um bocadinho de parte, mas eu estou novamente viciada no Instagram, portanto, se ainda não me seguem lá, o meu username é Inês Ribeiro Oficial e por isso, pronto, eu partilho praticamente todos os dias pelo menos uma foto, por isso podem-me seguir por lá e a minha aplicação deste mês vai, sem dúvida, para o Instagram. Em relação ao momento, para mim, os dois momentos do mês foram, sem dúvida, o Rock in Rio e o meu aniversário. O Rock in Rio foi um dia depois do meu aniversário, por isso foi quase um presente para mim e o meu aniversário foi dia 27 de maio e eu estive a jantar com os meus amigos, foi muito divertido, é sempre uma ótima altura para nós revermos os nossos amigos e para estarmos com eles e então o meu aniversário foi, sem dúvida, muito especial porque eu tive as pessoas que mais gosto ao pé de mim. Em relação à música do mês, eu tenho duas para vos falar. A primeira é a Hymn for the Weekend, eu acho que é assim que se diz, e é do School Play. Eu tenho estado viciada, viciada, mas nossa, viciada nessa música, como uma louca. E eu adoro a vibe desta música, portanto, adoro o ritmo e pronto, eu como grande fã no School Play tinha de adorar a nova música deles, não é? E a outra música que eu tenho gostado muito, que tenho passado imenso na rádio, é Faded, do Alan Walker. Quando esta música passa e eu estou a conduzir, eu pareço literalmente uma maluca. Sim, eu pareço mesmo. Eu sou daquelas maluquinhas que vai a cantar e a conduzir, eu sou desse time. Ah, e alguém desse time também, eu quero saber que não estou sozinha no mundo. Agora, o filme do mês foi, sem dúvida, um que vocês muito me aconselharam, que foi o Love, Rosie. Eu adorei, a sério. Eu vi esse filme e eu não estava à espera de gostar tanto, porque eu vi o trailer e fiquei assim um bocado, hum, mais uma comédia romântica. Eu gosto, confesso, mas não estava a entender o porquê de toda aquela larida à volta do filme. E eu amei, amei, amei o filme. O filme é lindo. Eu não vos quero dar spoiler, mas o filme não é nada daquilo que vocês estão à espera. O filme é muito, muito, muito bom e é prova que nós não devemos lugar a um livro pela capa. E ainda bem que eu vi o filme, porque eu adorei. Em relação à minha série favorita do mês de Maio, eu voltei a ver a Awkward e, eu vou lhes dizer muito sincera, eu parei de ver a série porque a série deixou de me interessar, mas eu parei tipo na quinta temporada e quando voltei a retomar a série, eu fiquei completamente surpreendida porque a série está tão mais interessante e tão mais gira. Portanto, se vocês ou nunca viram a série ou se pararam também porque acharam que a série estava a ficar assim um bocadinho aborrecida, aconselho-os mesmo a retomar porque ela ficou tão, tão melhor. E a série, eu rimo imenso com aquela série, adoro. Estou mesmo viciada e, portanto, eu aconselho muito a verem a Awkward se ainda não conhecem. Deem uma oportunidade à série porque vocês vão gostar. Agora, a minha parte preferida de qualquer mês é a comida. E este mês, a minha comida preferida foi, sem dúvida, o pesto. E o pesto, para quem não sabe, é tipo um molho que leva tipo manjericão, azeite, assim umas especiarias e é ótimo. É tipo um molho verde. Aquilo fica tão, tão bom. E eu acho que aquilo dentro do molho tem um molho assim mais saudável, por exemplo, maionese ou tipo mostarda, ketchup, tipo coisas assim. E eu adoro, porque tenho estado completamente viciada em pesto e eu adoro fazer assim massas com pesto cá em casa. Ficam deliciosas. E se vocês não conhecem este molho, aconselho porque ele fica bem com tudo. Fica bem nas santos, fica bem nas massas, fica bem nas saladas, fica bem em todo o lado. Agora, em termos de roupa. Tipo, chega a primavera e eu fico assim com uma corzinha, um bocadinho mais bonita. Eu vou logo diretamente para os brancos. Eu, para mim, a partir de maio, eu começo a usar brancos, brancos, brancos. Eu, tipo, no inverno é só preto, a maior parte das vezes. Mas em maio, partir mais ou menos desse mês, eu vou logo para os brancos. Vestidos brancos, blusas brancas, banca com os brancos. Tudo que é branco, eu gosto. E é, sem dúvida, a minha cor preferida do verão. Portanto, os tons brancos foi, tipo, aquele tom que eu usei e abusei durante o mês de maio e continuo a abusar. E agora, até ao final do verão, vai ser sempre on and on and on. E também este mês, eu comecei a ficar, tipo, mega fã de ténis. E os meus preferidos foram, sem dúvida, estes aqui da Zara, que são assim douradinhos. Eles ficam bem com praticamente tudo. Portanto, eu estou in love. Eu comprei este também no início do mês de maio e, a sério, eu adoro, adoro, adoro. Eu uso muito, muito, muito. E eu era uma pessoa que não usava ténis de todo. Mas desde que surgiu, assim, mais esta moda de ténis, tem havido uns modelos, assim, mais mentes, mais femininos. E eu, a sério, apaixonei-me por estes da Zara. Têm sido os ténis que eu mais utilizo, a sério. Até todos os sapatos que eu tenho, eu acho que tenho utilizado mais estes ténis do que qualquer coisa. Porque são bonitos, dão estilo a qualquer conjunto e são muito confortáveis. Portanto, são perfeitos agora para a primavera. Agora, na categoria de cuidados, vou começar por vos mostrar um creme hidratante, que é da marca Jove. Eu não conheci esta marca, mas houve uma menina que me falou e disse que queria enviar-me este creme para experimentar e para dar a minha opinião. Ela nem pediu vídeo nem nada, só que eu gosto tanto deste creme e uso todos os dias que eu tinha de falar. Ele é um creme, tipo, super natural e orgânico. Não tem qualquer químico. E vou-vos deixar aqui em baixo um link onde podem ver mais informações sobre este creme. E eu adoro, a sério. Consultem em caixa de informações se vocês procuram, assim, cremes naturais e orgânicos. Porque eu sei que há muita gente que dá muita importância a esse tipo de produtos. E a sério, eu adoro este creme. Adoro. Ele anda assim, super giro. Depois vocês... E ele tem um cheirinho ótimo e dá-te muito bem a pele. Não deixa nada oleosa. É super leve, mas ao mesmo tempo é maravilhoso. A sério. Outro produto de cuidados de rosto que eu este mês tentado, wow, in love, este mês não, em maio. E continua este mês, confesso. É este gel da Bioderma e ele é da gama Sebium. Sebium? E eu vou explicar a minha história com este produto. Eu, quando o recebi, eu pensei que ele fosse um desmaquilhante. Então eu sempre usei como desmaquilhante. Locava no algodão e tirava a maquilhagem e eu amava. Até que descobri que ele é um gel de limpeza para utilizar com água. Portanto, eu agora utilizo as duas maneiras. Mas sem dúvida, a minha preferida é mesmo para tirar maquilhagem. Portanto, este creme para mim é um dois em um. Eu posso levar-o comigo de viagem e tenho aqui um desmaquilhante. E tenho aqui um gel de limpeza de rosto. Porque ele funciona muito bem das duas maneiras. E por fim de cuidados, eu tenho aqui este esfoliante da The Body Shop. Que é da gama de British Rose deles. Que eu adoro. Eu tenho feito depilação a laser. E então, desde que eu comecei a fazer, um dos cuidados que eles pedem para nós termos é esfoliando bem as zonas onde nós fizemos a depilação. Para os pêlos também irem caindo e para tirar os pêlos encravados e coisas assim. E eu tenho utilizado este e aproveito e faço a esfoliação no meu corpo. E é incrível como a minha pele está melhor. A sério, é mesmo tipo... Passei do 8 para o 80. E eu adoro, adoro, adoro este esfoliante. Ele tem um cheirinho ótimo, ótimo, ótimo. E não é assim muito agressivo. Mas eu acho que é o ideal para uma esfoliação diária. Eu não uso todos os dias, confesso. Eu uso nos dias em que lavo o cabelo e aproveito e faço a esfoliação do corpo enquanto tem a máscara a atuar. Mas eu adoro este produto, a sério. É muito bom e tem um cheirinho ótimo, ótimo, ótimo. Agora em termos de fragrâncias, eu tenho aqui duas. E são as duas, coincidentemente, da The Body Shop. A primeira fragrância é este Body Mist. Que é da... Que ele chama-se Japanese Cherry Blossom. Aliás, este acho que é o cheiro dele. Ele é ótimo. Eu quando estou aqui em casa, tipo... Eu estou sempre a aplicá-lo no meu corpo. Porque ele é mesmo que para nós deixamos assim um cheirinho. É ótimo, por exemplo, quando saímos do banho, à noite, tac, tac, tac. E vocês sabem que eu sou aquela pessoa que gosta de ir para a cama sempre muito cheirosa. Portanto, isto para mim está na mesa de cabeceira. E sempre, antes de dormir, quando eu vou para a caminha, tuc, 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 tuc. E fico super cheirosa. E o meu perfume, que tem sido assim o meu perfume diário, tem sido este Black Mask da The Body Shop. E ele... A sério, ele tem um cheiro espetacular. Este perfume é muito bom. E dura muito, muito, muito tempo na pele. Eu fiquei muito surpreendida com este produto, porque não estava à espera que fosse tão bom, confesso. E o cheiro dele é assim, tipo, docinho, como eu gosto, sabem. Mas é ótimo agora para a primavera. Portanto, eu estou muito, muito, muito in love por este perfume e aconselhos. Passem no meu body shop e cheirem, porque ele é muito bom. Passando para a última categoria deste vídeo, que é a categoria de maquiagem. Eu vou começar por vos mostrar um verniz, porque simplesmente eu não sei em que categoria é que podiam ter um verniz. Portanto, foi para a categoria de maquiagem. E o verniz que eu tenho para vos mostrar é este. Ele é o número 486 e é sem dúvida o meu verniz preferido para a primavera, para o verão, para o inverno e para o atono. Mas na primavera, confesso que eu utilizo muito, muito, muito. Porque ele tem um rosa assim mesmo lindo. É o rosa que eu tenho nas minhas unhas, apesar de elas já estarem um bocadinho mal pintadas, porque o verniz já está a sair. Mas ele é lindo. É uma cor mesmo primaveril e é sem dúvida o rosa que eu mais gosto de ter nas unhas. Sem dúvida. E na maquiagem sou muito por fases. Às vezes gosto de tons de mate, outras vezes gosto assim de brilhos e neste momento estou numa fase de gostar de bronzer com blush. E eu tenho aqui dois bronzers da Too Faced que são os meus queridinhos. E eles são assim, são os dois lindos, lindos, lindos de morrer. O primeiro então que eu vos vou falar é o Pink Leopard. E ele é mesmo assim com o padrão Leopard. É lindo, deixa assim um glow maravilhoso. É o que eu estou a utilizar hoje. Eu acho que fica tão, tão bonito. E o outro que eu já tenho há mais tempo, que também é maravilhoso, é o Beach Bunny. E ele é assim também nos tons mais dourados. Fica perfeito, perfeito, perfeito para esta altura. Quando começamos a estar mais bronzeadas dá um glow maravilhoso. E a sério, estes bronzers, estes dois para mim são vida. E por fim de batons, eu estou assim numa fase de nudes, de castanhados, de nindos mais uma vez. E sem dúvida que os que eu mais utilizo são estes Melted também da Too Faced. E eu tenho este aqui mais escurinho, que é o Chocolate Honey. E tenho este mais clarinho, que é o Chocolate Milkshake. E são os dois lindos, ficam os dois lindos nos lábios. Eu estou a utilizar o Chocolate Milkshake. E ele dá assim um castanhinho, assim de meio de joelho. É muito, muito bonito. E eles são super fáceis de aplicar, duram muito tempo. Por isso são ótimos para ter sempre na minha mala. Eu tenho sempre um ou outro na minha mala. Porque eu às vezes saio com um batom e ao longo do dia vou reaplicando este. Porque este é muito fácil, nem precisamos de espelho. E eu adoro, adoro, adoro estes dois. São lindos. E são sem dúvida das cores que eu mais gosto agora de utilizar nestes tempos. E foram estes os meus favoritos do mês de maio. Espero muito que tenham gostado. Vamos tentar que este vídeo volte a chegar aos 4 mil likes para eu continuar a fazer. Eu gosto muito quando vocês deixam assim muitos likes, é sinal que gostam. Portanto, se vocês gostam deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like. Eu também tentei mudar assim um bocadinho o cenário e prometê-lo mais primaveril. Portanto, like também para o cenário se gostaram. Nós nos vemos então no próximo vídeo. Um grande beijinho a todos. Tchau, fãs. Tchau, fãs.